É isso aí, Juliano! Bota a mãozinha pra cima, vai! Quero todo mundo com alegria, fazendo passinho com a gente! Um, dois, um, dois, três, vai! É Jerônimo aqui, Lula! Vai! Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo Pra fazer tremer o chão Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão Tá todo mundo contente, tá dançando com a gente, eu agito a galera O Brasil tem saudade daquele que foi o melhor presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva O povo todo pulando, o povo todo gritando, é Jerônimo É Jerônimo, tá todo mundo colado, tá com Lula do lado e Jerônimo Eu quero pedir a vocês a confiança, quero pedir a vocês um voto Vim aqui pra isso, pra que vocês possam confiar em nós, nesse time É Jerônimo aqui, e Lula do lado! Quai, seu app de vídeos curtos E aí